Eu nunca pensei que alguém fosse capaz de uma atitude como essa. Principalmente eu, não é? Você nunca teve uma opinião muito elevada sobre mim? Não é isso, Rony. Mas você não tem a menor obrigação de me tirar dessa situação. Ninguém me obrigou a nada, Livana. O que faço é porque eu quero. Eu sei. E eu sempre serei grata. Pela sua generosidade e seu desprendimento. Mas eu e Makir temos que pagar pelos nossos erros. Eu acho que você ainda não entendeu. Não acredita. Mas eu te amo. Eu te amo profundamente, Livana. Meu maior desejo é só te ver feliz. Rony, não faz sentido se casar com uma mulher grávida de outro homem. Faz sim. Se for a mulher que eu amo. Mas eu não te amo, Rony. Desculpa se estou sendo rude com você. Mas... Mas é verdade. Eu não te amo. Eu sei. Eu sei. Sempre fez questão de deixar isso bem claro. Eu nunca quis te magoar. Eu precisava ser honesta com você. E é isso que me dá mais certeza de que você é a mulher que eu quero como esposa. Que eu admiro. E que eu amo como nunca me amei ninguém. Você não deve ter entendido, Rony. Você não deve ter me ouvido. Rony. Eu não te amo. Você não me ama ainda. Mas você ainda vai me amar. Muito. Tanto quanto eu te amo. Shalom. Rony. Shalom. Ivana. Shalom. Josué está convocando os líderes e os principais guerreiros para uma reunião. É urgente. Nós iremos agora. Obrigado, Eloy. Pode deixar que eu aviso ao meu pai. Toda. Obrigado. Bom, é melhor atender o chamado de Josué. Depois conversamos melhor. Já dissemos tudo o que tínhamos para dizer um ao outro. Pois eu discordo. E acho melhor que vai se acostumando. Porque teremos muito para conversar depois do casamento. Agora vá. Chame seu pai porque uma reunião nos aguarda. Se Deus anunciou que a hora é chegada, devemos nos mostrar prontos e decididos para cumprir sua vontade. Vamos avançar fortalecidos pela nossa fé. E vamos vencer a nossa primeira batalha em Canaã. Nós vamos arrebentar. Líderes, guerreiros, povo de Israel. Amanhã, quando o sol começar a se levantar, ele também se erguerá e caminhará para a luta. Agora cada um de vocês está prestes a começar a construir o futuro de Israel. Eu posso dizer algumas palavras. Claro, cara. Vai em frente. Bem, todos aqui me conhecem. Sabem que eu sou um bom hebreu. E que eu estou feliz e ansioso pelo início dessa luta tão aguardada. Mas eu não posso deixar de levantar algumas dúvidas sobre a estratégia militar para a batalha de Jericó. Por favor, amigos, líderes das tribos. A Cana tem o direito de querer saber mais sobre o que nos aguarda no campo de batalha. Caleb está certo. Vai em frente, Aca. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu espero que o nosso líder não leve como algo pessoal. Mas Josué estava sozinho quando Deus lhe falou. Alguma outra testemunha presenciou esse milagre. Perdão, Aca. Você está duvidando da palavra de Josué? Não, não, não. De forma alguma. Eu só acho um pouco frustrante que outro hebreu não tenha tido o privilégio de compartilhar com Josué de um momento tão sagrado como esse. Josué foi escolhido por Deus a suceder Moisés. É natural que dirija-se somente a ele. Eu entendo a sua frustração, Aca. Mas Josué nos honra dividindo conosco a palavra única e sagrada do Senhor. A Cana não escolheu a hora ou o local. Deus é quem decide como e quando vai se manifestar. Mas você também falava sobre questões de estratégia militar. Sim. Alguém aqui já esteve perto das muralhas de Jericó? Não, não. Eu também não. Mas ouvi falar da sua fama de indestrutível, invencível. Um obstáculo a todos que tentaram invadir Jericó. Como Josué espera que será assim tão fácil? Por abaixo uma muralha que está de pé, inabalável, há séculos. Como? Tudo bem, tudo bem. A Cana merece uma resposta. Mentir, Cacá. Quando Deus mandou o nosso povo atravessar o Mar Vermelho, acaso haviam possibilidades humanas para ele se abrir? Claro que não. O mesmo aconteceu com o Rio Jordão. Quantos do nosso povo duvidaram que Deus abriria o caminho para nós novamente? Josué está certo. Nós todos somos testemunhas. Mas o Senhor também interrompeu o curso do rio mostrando que a palavra dele é uma só. E se o Senhor nos diz que se seguimos as suas instruções, a indestrutível muralha cairá por terra, como podemos duvidar? Claro. Deus quer ter fé. Deus quer ter fé. É só seguirmos as orientações de Deus que a muralha de Jericó cairá diante dos nossos olhos. E a nós cabe agora obedecer. Filhos, eu tenho que sair agora. Depois me digam tudo o que ficou resolvido aqui. Onde o Senhor vai a mora dessas? É o que é mais importante do que isso, pai. Eu vou resolver um assunto e volto no fim do dia. Não me questionem. E finalmente amanhã começamos a reconquista da terra prometida. Aleluia. Josué foi muito claro. Todos os soldados devem se concentrar na missão divina de vencer Jericó. Amanhã mesmo começamos a cercar a cidade. Mas então o casamento... Terá que esperar um pouco. Pelo menos até a queda de Jericó. Mas eu já vou falar com o Eleazar. Vamos deixar tudo preparado. Eu não vejo ao ar, meu sogro. Vai ser o dia mais feliz da minha vida.